Mais de 4,6 mil milhões de escudos de lucro em 2022, os bancos comerciais em Cabo Verde registraram lucros históricos, um aumento de 26,5% face ao ano anterior. São os dados provisórios avançados pelo Banco de Cabo Verde. Os dados do Banco Central de Cabo Verde estão compilados no recente relatório Indicadores do Sistema Bancário que realçam os principais indicadores financeiros e prudenciais de instituições de crédito da autorização genérica referente a dezembro de 2022. De acordo com a Infopress, os bancos comerciais somaram um resultado líquido positivo de 4,663 milhões de escudos equivalentes a 42,5 milhões de euros. No final de 2021, este lucro, de acordo com o BCV, situou-se em 3,685 bilhões de escudos, ou seja, 33,6 milhões de euros. O Banco Central compara ainda o atual desempenho com os 349 milhões de escudos, 3,1 milhões de euros de lucros contabilizados em 2012. O relatório do Banco Central não apresenta dados individuais, mas segundo informações da agência Lusa, todos os sete bancos comerciais registraram lucros em 2021, tendo o BCA apresentado o resultado líquido de 1,424 bilhão de escudos, 13 milhões de euros, seguido da Caixa Econômica de Cabo Verde, com 968 milhões de escudos, 8,8 milhões de euros. Crédito em cumprimento em Cabo Verde caiu para menos de 8% em 2022, o valor mais baixo em vários anos, segundo dados do BCV avançados pela Lusa. De acordo com a mesma fonte, em dezembro de 2022, os bancos comerciais tinham concedido até então créditos totais de 144,116 bilhões de escudos, 1,3 bilhão de euros equivalente a 7,8% face ao crédito concedido até dezembro de 2021, cujo montante situou-se em 133 bilhões 686 milhões de escudos, 1 bilhão 215 milhões de euros. Do crédito concedido até dezembro, 11 bilhões 647 milhões de escudos, ou 102,2 milhões de euros, estavam em situação de incumprimento equivalente a 7,8% do total contra 8,1% de do total em dezembro de 2021 e o pico de 14,3% em 2016. O relatório do BCV refere ainda que até ao final de 2022, créditos no total de 11 bilhões 540 milhões de escudos, 105,2 milhões de euros, tinham sido reestruturados pelos respectivos bancos, renovando máximos de 2021 de 6,947 bilhões de escudos e de 2020 de 8,551 bilhões 540 milhões de escudos.